Olá, amante da natureza! A aventura pela Amazônia continua! Eu sou a Nô Figueiredo e agora vou te contar e mostrar um pouco mais da viagem que fiz pela Floresta Amazônica no feriado de junho. No final do vídeo vou te mostrar uma família de macaquinhos. Com os filhotes empolerados nas costas, fofinhos demais! Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E lembra de clicar no sininho abaixo do vídeo para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. No feriado de junho fui com meu marido para a Amazônia realizar um sonho antigo. Se você não viu a primeira parte da viagem onde mostrei um filhote de jacaré e umas cenas maravilhosas da floresta, é só acessar aqui ou clicar no final do vídeo na miniatura. Meu marido e eu ficamos hospedados num barco feito especialmente para navegar pelo Rio Negro, um afluente do Rio Amazonas. Um dia acordamos ainda no escuro para ver o amanhecer. Que espetáculo! O Rio Negro é tão grande e largo que tem momentos que a gente quase não vê a outra margem. Eu adoro quando estou longe de São Paulo e tenho a oportunidade de ver um horizonte quase infinito. De sentir essa imensidão. É tudo tão lindo e tão majestoso no Amazonas. E ao mesmo tempo dá uma paz. Depois fomos ouvir os sons da floresta despertando. Feche os olhos e permita-se curtir por um instante. Um dos passeios encontramos uma família de macacos de cheiro, também conhecidos por Boca Preta, Jurupari e Jurupichuna. Uma espécie de macaco pequeno, de hábitos diurnos, que mede em média 30 centímetros de comprimento. E é nativo da região amazônica. Esses macacos possuem as partes superiores cinza-oliva. O alto da cabeça é negro ou cinza. O focinho é negro e a região ao redor dos olhos é branca. A única coisa que achei meio estranho é que parece que eles não usam o rabo para ajudar. Eu sempre achei demais rabo de macaco. Quando meus filhos eram pequenos eu vivia dizendo que queria ter um rabo para servir de uma mão extra. Já pensou quanta coisa o rabo poderia fazer? Poderia segurar sacola, celular, mil coisas. Ia ser demais, né? Eles são lindinhos demais. Fiquei apaixonada. Domingo que vem tem mais Amazônia. Nadamos com os botos cor-de-rosa e visitamos uma aldeia indígena. Tá demais, imperdível! E aí, gostou? Você já visitou a floresta amazônica? Conta para mim nos comentários aqui abaixo do vídeo. Você já segue meu Insta, nofigueiredo1? Lá eu posto fotos e vídeos que às vezes não aparecem aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adiciona e lê os seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui está o primeiro vídeo da série Amazônia e um outro vídeo selecionado especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!